O Fusca do Lauro ficou pronto e nós viemos aqui buscar do conserto. Isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos aqui em Pomerode, gente. Aqui no texto alto, gente. Pra vir buscar o Fusca deste senhor. Este senhorzinho. Que tem um Fusca que só incomoda muito. E hoje ele ficou pronto. Nós deixamos aqui o Albert, né? Que é o melhor consertador de Fusca. Carros antigos de toda Santa Catarina. Ele lá desse prabo. Ali, ó. Fiat. Fui iludido. Agora é tarde. É verdade. O que que tu acha? Será que ficou bom, Fucca? Eu espero que sim, senão eu não vou pagar. Ó, aqui tá a Blazer, incomodação, ó. Que é outra porcaria. Aqui tá o Mad Max, né? Que é o cara deles, né? Criação do Alberto. E aqui tá o Fusca do Lauro. Meu querido, meu que saudade que eu tava. Chegamos aqui no meio do trabalho. Hoje o Alberto está trabalhando em outro carro. Está trabalhando num Uno. Veja, ele consertando o Uno. Acho que ele vai pra praia, ó. Eu acho que ele vai pra praia. Filma o uniforme do Alberto hoje, gente. Boa tarde. Boa tarde. Figuete. Tudo, cara? Quanto tempo, cara. Tirasse o motor aqui do Uno fora, cara. É, nós estamos trocando as alianças, os anéis do pistão, né? Ele pediu pra mim, Albert, quando tu saiba trocar as alianças do motor, mas em alemão fala de Ringer Wechsel, né? Tá, então isso aqui é a acomodação de hoje, mas a gente veio pra tratar de outro assunto, que é aquela novela ali. Essa novela ali, é. Tinha lá, o quê? Uns quatro galões de gasolina, gente, queimei tudo aquilo lá. Desce uma volta com ele? Uma não, tava andando todo dia com ele, né? É que eu fusquei aquela surpresa, né? Quase se pegou, não desliga, né? Mas aí passou um, dois, três dias, e agora passaram, o quê? Dois meses, né? Eu tinha gastado todas as minhas economias nela. E agora? Mas eu já economizasse de novo alguma coisa, né? Ou gastasse muito no October, já? Nada disso, um cara certo. Ah, tá, mas... Ah, tá. Lá eles te pagam o shopping, a gente não precisa pagar o shopping. Foi pra Octoberfest, não? Foi, foi, bastante já. O povo te conheceu bastante lá esse ano? Como é que... Bastante, aí tem muita gente que, assim, às vezes parece que tem vergonha, eles olham, pô, será que eu falo com o cara ou não falo? Aí quando um vinha, aí vinha dez e aproveitava pra fazer foto e coisa. Interessante isso. Interessante. Eu não era acostumado nessa. É tu, eu digo, é, pessoalmente. Porra, e shoppe aqui, shoppe lá. Ao menos isso, né? Vale a pena, né? Valeu o ingresso. Tá, vamos lá dar uma olhada no produto? Vamos lá, vamos conferir. Tá. Então vamos lá, vamos lá, gente. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper, a nossa cooperativa Unha Selv, o maior IAD do Brasil, é da nossa cidade de Indaial, e Postos Mime, o posto oficial da Octoberfest 2023, gente. Faz de conta que é teu, é. Depois de chegar, claro. Bastante gente parou aqui pra ver o Fusca do Lauro, não? Sim, eles, por isso é o Fusca do Lauro, eu digo, é. Meu, tá meio zoado, né? Digo, é, vou fazer o quê? O que que deu, Lauro? Fui abrir o vidro ali, já que estourou tudo, não abre mais. Ô, tu faz um filme aqui, eu venho aqui, ó. Vai dali, filma lá, ele. O problema é que só dá pra entrar pela janela lá, e agora se não dá pra baixar o vidro... Tá, vai, liga ele, Lauro, e sente o motor, se o Alberto botou ele no ponto. Nem precisa acelerar. Ô, caramba! É bom o som de um motor de Fuca, não? Gostou, Lauro? Parece que tá bom? Parece que tá bom, ele até liga agora. Fechou, a princípio parece que tá funcionando, depois nós vamos ver que... O maior problema, aquela antena que tava amarrada com cinta, e aquele boi atrapalhava, agora eu fixei lá, e agora ficou melhor ainda, aerodinâmica. Agora ele tá fixo, Alberto, tá fixo? Sim, eu tava andando com o Fusca, esses dias ele caiu aqui do lado, e o boi começou a girar com o vento, né? É, ficou rodopiando. Eu digo, não, vamos dar uma gitara no cara. Tens uma lista do que foi feito, o serviço que foi feito no Fusca, ou não? É, eu fiz, mas no meio da lista eu acabei abandonado e escrevi, porque acabou a canetinha, né, aquela... Aí eu disse, não, vamos parar com isso aí, né? Muita tinta vai lá. Você já tem o valor fechado, quanto que ficou o serviço? É. Como é que ficou assim o valor? Quer saber mesmo? Mas vamos lá sentar, ou quer ficar de pé, porque... Vai que... Mas eu... Pra ti, três e meio, né? Três e meio, é. É, isso hoje em dia é assim, né? Tu tem que ver a qualidade agora, né? Então... Não, mentira, não foi tanto. Não, foi bem menos. Eu vou lá olhar depois. Tá, depois tu olha lá pra nós? E o que foi tudo assim? Ah, geral, né? Ali, abre lá, eu consigo falar. Abre, abre, abre daí que tem muito serviço, tudo isso que é? É, ali, velas, velas novas, geral no carburador, bobina nova, agora tem uma bosta, né? Um filtro, combustível novo, platinado. Tu, regulagem de válvula, regulagem de freio, regulagem de freio de mão. Lá na frente, na direção, tem uma borracha que junta a direção com a caixa. Por um tanto sim que tu não vai reto, né? Ela tava pra arrebentar, é. Pra arrebentar daí ia perder a direção. É, tu ia andar que nem um carro choque, né? Sem destino, louco, e bater no primeiro lugar. É, e agora tá 100% garantido. 100% garantido, até? Não, não vai ser. É pomerone, não. O que é que tu falou? Ele falou que tá 100% garantido até sair de pomerone. A garantia tu ainda se lembra, né? Saída do portão, né? Não me vem buzinar na orelha lá na frente, depois. E se fosse pra nós dar uma geral na pintura dele, né? Porque ele tem umas coisinhas, ou poucas pra fazer na pintura. Ó, ele caiu, desculpa, desculpa. Fecha daí agora o FUCA, Lauro. E agora vamos pra, no caso, pro pagamento. Qual que é as condições hoje de pagamento que a oficina WS oferece pros clientes? Eu faço em até três vezes no mesmo dia, né? Uma de manhã, uma de meio-dia, uma de noite. E se começar a enrolar que hoje eu pago tanto, amanhã o resto, isso não cola. E já vamos ver onde é o endereço, se tiver um porco, uma galinha, uma vaca, já. Tu já fez, sim, de trocar por comida, por cerveja, por alguma coisa, não? É por cerveja, bastante. É que às vezes é coisa pouca, ou eu não consigo soltar a roda porque eu queria trocar, né? Não, quanto dá? Eu digo, não, traz uma cerveja, né? Impossível o cara não gostar de cerveja, porque hoje em dia já é automático. Tu faz qualquer coisa, tu diz, não, não, não dá nada. Não, mas eu vou te pagar uma cerveja, então. Sim, o cara aceita, né? É, obrigado. É feio não aceitar, né? Feio, feio. Isso é educação, né? Sim, gentileza gera gentileza. Então tá, dá a minha carteira ali que eu vou pagar o Alberto. Eu vou lá buscar, vê por quantos... Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. E agora? Não sei. Se for muito dinheiro, eu vou ter que deixar mais uns dias. Ou se não, vê que havia crédito, qualquer coisa, né? Estamos agora aqui no escritório do Alberto, né? Que o mecânico, ele além de fazer o serviço, ele é empresário e empreendedor e ele tem que fazer tudo, né? Tem que negociar, faz o marketing, faz o financeiro, né, Alberto? Como é que é? Cobro, lidar com as pessoas, bem-humoradas, mal-humoradas, atender, socorrer, é... O pior de tudo é fazer o orçamento, né? Perder tempo, sentar, ligar, quanto custa isso? Eles já ligaram lá em tudo, que é loja, né? Puro, mas lá tá mais caro. Ah, sim, sim. Sabe como é? Sim, sim, sim. Não, mas é isso mesmo, tem que fazer de tudo um pouco. E olha só, primeiro eu vejo o escritório de mecânica que tem um teclado do lado daqui. Então quando o Alberto, ele tá triste, ah, não quer mais trabalhar, tu toca uma música lá, como é que é? Isso também. Aí quando o cliente irá fazer a música de suspense, Tens aqui o nosso orçamento ali, ou como é que ficou? O orçamento não, porque já foi feito o serviço. É, já tá feito, agora não adianta mais chorar, é. Já tá executado. Não me assusta, não me assusta. Então, deu aqui 1.023, né? 1.023? É, aham. No caso, assim, as peças que foram trocadas, tudo e a... Flango de direção, mão de obra, mangueira com filtro, tudo. Tem esse palco aí? Pra que fazer palco? Fazer um show nosso, papagaia, né? É, no caso, esse valor 1.023. É, eu posso tirar o 1.023, né? Isso é já pra... Tu já bota os 1.023? É, sempre eu ponho o 1.023 em quase toda a conta, né? Já pra dar de desconto, né? Aí fica a mim. Todo mundo que vem arrumar aqui, tipo assim, ah, é 6.023. É, praticamente isso, é uma regra. Todo ano eu uso, né, Coco? Então, em 2023, aí eu ponho 23. Ano que vem, um real mais, Coco, né? Isso é uma forma de ficar ligado. Aí tu nunca perde o ano que tu tá, né? Nunca perde o ano que tu tá. Então tá, dá minha carteira aí, Lauque. Negociar porque eu tava devendo dinheiro ir pro lado, a gente combinou que eu ia pagar o conselho do FUCA. Alberto, eu tenho 800 reais no dinheiro, agora, 800 pila. Aqui, ó, é pra pegar... Não, 700. Tá, e o resto? No caso, assim, é no dinheiro, é à vista esse valor. Não, que bom, né? Eu só vou tirar umas coisas lá que eu botei, né? A bovina eu vou botar, velho, platinar, eu dei a gente, né? Não faz isso! Tá, na verdade era 800, eu já trouxe 800 pra daí falar que era 700, se tu pedisse 100 a mais, daí eu dava, no caso, na negociação, eu sempre tenho essa margem, né, pra negociar. No 800, não tem como 800. E fim de semana, como eu vou comprar a cerveja, eu já... Em 800, ele ia pagar o serviço, mas eu tenho que contar com o meu lazer do fim de semana, né? Eu vou resolver isso aí, eu vou resolver isso aí. Vou tirar do meu bolso pra dar 20 pila mais. 20 pila, não. Tem um... Isso aqui é pra emergência? 2 pila. Não, isso aqui não... E aí, vamos fechar? Espera um pouco, deixa eu ver quanto tem aqui. Tá quase lá, eu espero mais um pouquinho. Tu não tem pressa nenhuma? Não. Quando é pra cobrar, não. Tem a paciência total? Mas, olha, aí eu espero até às 6 horas da noite aqui pro resto, é. Deu mil? Tô botando no copo. Agora deu. Deu certinho? Sim. Tá, então tá, guarda-me. Agora eu vou riscar o nome e eu vou ligar lá no SPC pra tirar o... Ah, olha aqui, ó. Quando o cliente paga, vem aqui, pessoal. Olha o sistema financeiro aqui da AWS Mecânica. Quando o cliente paga, faz ali. Eu pego aqui, faço um risco e tá... E aqui já tá comprovado que foi... Tá tudo pago. É o sistema? Sim. Então é só eu ter pego a caneta riscada ali. É. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. É tudo assim, né? Se eu tivesse riscado... Oh, tem um pouco em aberto lá. Olha ali, ó. Isso é um controle de qualidade. Não é tão fácil. Tem muita gente que contrata secretário, secretário. Por quê? Porque se dá pau no meu computador, eu perco todo o meu relatório. Aqui não, tá tudo anotado, né? Anti... Anti... Anti-falhas. Anti-falhas. Muito bom. Anti-purto de hackers. Porque se um dia eu for assaltado, eu sei que sumiu o caderno. Provavelmente foi o cara que mais estava devendo, né? Pra levar... Exatamente. Você já sabe. Olha, aliás, os teus certificados de curso? Instituto Universal Brasileiro. Lembra? É mesmo? Claro. É mesmo? Olha aqui. Aqui, ó. Instituto Universal Brasileiro. Certificado. Tem uma honra de certificar que o Alberto Augusto Eger concluiu o curso. Profissionalizante livre. Mecânica de moto. Sendo aprovado com um bom aproveitamento em 2005. Caramba, Alberto. O ano que o Rian nasceu. Lá eu já consertava alguma moto naquele ano lá. Show de bola. Muito bom. Tá, agora que nós pagamos, nós vamos retirar e daí pra dar uma olhada se ficou bom mesmo. Porque ele só ligou ali paradinho, né? É, ele pode agora, vamos supor assim, fazer um teste de drive, né? Assim, aqui dentro no pátio até pode sair. Se ele lá dizer pra mim, ô, isso não tá bom. Não tem problema. A gente abre uma nova ficha lá e começa, ele só olha o que ele não gostou, né? Aí eu vou falir. Tá, vamos lá. Então nós vamos agora dar uma volta. Vamos lá, eu vou ter que entrar por aqui porque o vidro não tá abrindo. Eu nem lembro se tava funcionando essa parte. Ele tá indo bem pra trás? É, né? Vai só dar uma volta no pátio aqui mesmo. No pátio? É. Então eu vou até lá atrás. Se eu não vai ser difícil que o fúcar não vai virar muito bem. Eu acho que sim, abre bem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá pra rua, vamos lá pra rua. Nós vamos lá pra rua, passou daqui do portão. Agora olha lá. O que que deu? Tá girando? Meu chapéu. Só eu mesmo pra ter que me incomodar. Vamos lá. Tá bom? Vê? Meu, tá muito bom. Vou até lá na que a gente virou a volta aquele dia lá. E aí, tá muito bom, né, Lauro? Meu, olha, tá uma delícia de dirigir isso aqui, bicho. Tá muito bom. Dá uma buzinadinha pro tufão. Parece um mosquito, Lauro. Caramba, tá muito bom. Tá aprovado. Aprovado, né? Muito bom. Show de bola. Até o freio tá melhor. Até o freio tá bom, né? Ele regulou, né? Cara, aprovado. Eu queria dizer que qualquer coisa, né, como o motor, ele tá assim meia vida ainda, né? Mas eu já tenho uma carta na manga. Tem lá o motor reserva lá em cima daquele Medimax pro Fusca já montado parcial. Certo. Caso dê um problema já... Um backup. Isso, engatemos. Hoje tu gostaria de mandar um abraço pra alguém? Pra vocês, né? Agora entrou dinheiro, tamo contendo. Robert Tangshay, muito obrigado, tá? Ficou muito bom o Fusca, cara. Sério mesmo? Ficou muito bom, né, Lauro? Muito bom. Nem parece Fusca, né? Nem parece mais o meu velho Fusca. Fechou. Agora tá quase que nem o Tesla, né? Bem silencioso. Bem silencioso. Então tá, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, tá, Alberto? Você que quer, precisa arrumar carros antigos, vem aqui que é o melhor mecânico do Brasil aqui pra você aqui em Pomerode na mecânica WS, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Obrigado, tá, Alberto? Tudo bom, Tangshay, tá? Valeu, Lauro. Tudo bom. Tudo certinho pra ti. Agora tu tá feliz, né? É, agora eu tô de carro, né? Fechou, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e já sabem, né? Um beijão no coração!